Salve galera, o que acontece quando o meu correio vem em casa e você não está? Você tem que ir buscar a sua encomenda, é, então acompanhe comigo e a gente vai buscar alguma coisa que chegou pra mim no correio hoje Eu sou Allan Castro e você está na Ponta de Flecha Acabei de sair do correio, peguei, por um acaso, o primeiro objeto que eu trago do AliExpress vem assim ó, encomenda internacional, verificação aldeaneira O que é verificação aldeaneira? Na verdade é alfândega daqui pra saber o que é, o que se pode, se pode ou não pode, entrar no material dentro do país Tá? Fica com a gente, eu vou desembalar isso em casa e a gente já vai descobrir o que tem aqui dentro Bom galera Bom galera, estamos aqui já em casa Como eu disse, fui lá buscar mais uma encomenda Vou abrir junto com vocês, eu sei o que que é, tá? Mas é sempre legal gravar esse tipo de coisa porque a gente nunca sabe o que vai acontecer como é que veio, principalmente porque ele foi examinado Eu quero saber que eu vou tentar abrir esse laque que eles mandaram Na realidade, ó Dá pra ver aqui Que ela foi aberta pra poder ser analisada Olha, eu tô abrindo aqui o laque, tá vendo? O laque do Andoneira Eu tô abrindo O que eles colocaram E sim Olha, dá pra ver aqui nitidamente Que a embalagem Foi aberta Tô tentando abrir aqui pra vocês verem, ó Eu não tô rasgando É uma fita adesiva Relativamente fraca Então dá pra gente tentar Abrir, ó Tá vendo, ó O CTT, os Correios abriram minha encomenda Pra verificar o que que era Pra poder avaliar Desse lado de cá Tá o lado Que seria o lado laque Eles abriram Literalmente no meio Pra poder verificar Foi a primeira vez Que isso acontece comigo Então eu tô surpreso Bom Tá aqui a caixinha do produto Aberto, ó Obviamente Vamos ver E o que que eu trouxe Da China Foi uma caneta Uma caneta tática Não foi a cor que eu pedi Eu pedi ela cinza Mas ela veio preta Bem bacana Vamos às medidas dela Pra vocês terem uma noção Se eu conseguir medir Com o meu paquímetro Não Eu não consigo medir bem Ela com o meu paquímetro Mas aqui Ela tem um pouco mais de Pronto Eu vou usar a parte da régua Que é certeza que eu vou conseguir Marcando no zero Ela tem Quinze centímetros E meio Vou tentar marcar aqui Pra vocês verem Zero Aqui Quinze centímetros E meio É o que ela tem E o que ela tem de diferente Que eu sei É uma caneta relativamente grande Mas Como ela é uma caneta tática Ela pode ser usada como cubatom Tá Técnica de combate Essa ponta aqui dela É uma ponta quebra-vidro Tá ok Ela possui Aqui na parte de trás Tá vendo um botãozinho aqui Ela possui uma Lanterna Então ela também Ó Strobel Apagou Modo forte Modo Strobel Com dois Modos Bem Bem bacana Tá Uma lanterna pequena Vamos ver aqui É onde fica As baterias Essa aqui Não veio Com anel de vedação Eu descomprei esse modelo Porque Uma vez no Brasil Eu tinha comprado Uma caneta Não veio o modelo Que eu queria E veio esse modelo Que eu achei bem mais interessante Apesar dela ser Bem maior Vamos abrir aqui A parte da caneta Não encaixa Tá Não fica bem encaixado Mas essa parte da caneta Abrindo a rosca Bem aqui no meio Ó Como dá pra vocês verem Não peguei nenhum papel Idiota que eu sou Vamos tentar escrever aqui na caixa E ela escreve na cor Preta Tá Que deve abrir aqui Mais uma vez Tem um anel de vedação Esse Aqui tem um anel de vedação E ela tem Uma carga De caneta padrão Então se a carga acabar Só substituí-la Tranquilamente Por acaso ele teria A mola Que eu acho que seria Pro padrão Pra ser aquelas canetas De clique Mas não é Aqui não tem nada Vamos fechar aqui Ok Vamos fechar aqui E eu sei que aqui Tem um outro compartimento Que é Uma lâmina Olha que essa lâmina Vem melhor do que Eu tinha no Brasil Uma pequena Lâmina Clipoint Opa Tá desencaixando aqui Vamos ver Não Só desencaixa Eu sei que podia ser Mais alguma coisa Mas não Só desencaixa mesmo Vem afiada Bom A caixa eu não vou usar pra nada Vamos ver É gente Vem afiada Vem bem afiada Mesmo Tá cortando Com facilidade O papelão Muita facilidade Por isso não E é isso galera Essa é a caneta tática Pra descer Com uma lâmina Uma lanterna Quebra vidro E cubotão Pra mim Esse é um dos melhores itens Que você tem que ter No seu bolso Ah ela tem um clipe Relativamente duro O ruim é que ela vai ficar A calça vai entrar aqui Cadê? Vou montar a caixa inteira A calça vai entrar aqui E ela ainda vai ficar com esse pedação Aqui pra fora No bolso Tá? Porque a minha ideia É andar com essa caneta No meu bolso Pra substituir Uma eventual arma de defesa Não tô utilizando um canivete A habilidade é tudo Não tô utilizando um canivete grande Pra defesa Porque aqui não há necessidade Mas um cubotão Pode resolver os meus problemas Uma vez que você tenha conhecimento Pra utilizar o mesmo Tem uma pen light Ou seja Pra uma casa de emergência mais rápida A lanterna vai me ajudar E eu não gasto da minha lanterna principal E eu ainda tenho uma pequena lâmina Um bisturizinho No outro era um bisturizinho Isso aqui é uma lâmina Parece uma clip point Ou uma drop point Deixa no comentário aí Que tipo de lâmina é essa aqui Se é uma clip point Ou se é uma drop point Bem afiada Lógico Dá pra fazer alguma coisa? Olha Até numa situação Mais Drástica Pode ser Mas eu acho ela meio frágil Vai ser mais pra literalmente Abrir as embalagens Tá Abrir caixa Cortar um cabinho Alguma coisa assim Esse item Entrou pro meu EDC Era o último item Que eu tava desejando Uma caneta tática como essa Pro meu item de EDC Que serve como pen light Logo mais vai ser um vídeo Com meu EDC atual completo Que eu tô utilizando Tá Tanto o meu EDC Quanto o meu loadout Urbano Gostei muito Ah E ainda serve como caneta Né Porque Sem descontas É uma caneta Então galera Se você gostou de um like Dê like Essa foi uma experiência Extremamente nova pra mim Nesse caso do correio Acho que o vídeo Vale mais a pena Pela experiência do correio Do que Pela caneta A caneta eu já conhecia Inclusive Inclusive a que eu tinha Dei de presente Pra minha Querida amiga Chefe Mari No Brasil Mari Um beijo Tá Espero que vocês gostem Deixe seu like Deixe seu comentário Sobre mais esse item O que vocês acham Se ele é interessante ou não Se vale a pena ou não Eu vou fazer o seguinte Eu vou estar deixando Aqui na descrição O link De onde eu comprei Essa caneta Tá Eu acho que esse tipo De caneta barata Tática que vale a pena Deixe nos seus comentários Se inscreva-se no canal E examine tudo E retenha aquilo que for bom